Olá pessoal, bem-vindos ao Mundo da Elétrica! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre fator de potência. Vamos lá pessoal! Bem pessoal, no vídeo anterior eu tinha falado para vocês a definição de potência, depois eu falei sobre potência ativa, reativa e potência aparente e eu mostrei para vocês lá sobre o triângulo das potências. Então vamos repamar o triângulo das potências, vai aparecer novamente para vocês o triângulo das potências onde eu tenho a base do triângulo como sendo a potência ativa, a potência dada, a unidade watts que é a potência que efetivamente realiza o trabalho. Eu tenho no cateto oposto do triângulo aí a potência reativa, que a unidade é o VAR, que é o voltampere ativo que é a potência que é usada nos circuitos para fazer os efeitos indutivos e capacitivos. Então essa potência não realiza o trabalho efetivo, ela vai ser responsável pelos efeitos indutivos e capacitivos em um circuito elétrico. E a gente tem a hipotenusa desse triângulo como sendo a potência aparente, ou seja, um somatório das potências. Então a potência total entregue, a potência aparente, ela é dividida na potência que efetivamente realiza o trabalho e nessa outra potência que a gente chama de reativa que não realiza o trabalho efetivo, mas que vai estar presente aí em circuitos elétricos, ok? Interessante que a gente pode perceber que todo triângulo vai ser formado por ângulos, tá? E a gente tem o ângulo Φ, que é a união aí entre a hipotenusa e o cateto adjacente. Esse ângulo Φ é o que a gente denomina fator de potência. Mas vamos ver em palavras o que é o fator de potência. Então o fator de potência é uma relação entre a potência total entregue, a potência ativa, de um circuito elétrico. Então o que é o fator de potência? O fator de potência, pessoal, é uma relação entre a potência total e a potência ativa, dado pelo ângulo de inclinação desse triângulo da hipotenusa com o cateto adjacente. Ou seja, então é uma relação da quantidade de energia que é entregue e da quantidade de energia que efetivamente realiza o trabalho, tá? Então o fator de potência, ele é essa relação entre as potências dado por esse triângulo, ok? A inclinação do ângulo encontrado nesse triângulo das potências é chamado de ângulo Φ, tá? Isso vem do grego, né? Essa letra Φ, né? E o fator de potência, na verdade, ele é o cosseno desse ângulo. Então se eu pegar esse ângulo, né? Fizer o cosseno desse ângulo, eu vou ter o que a gente chama de fator de potência. Então o fator de potência é igual ao cosseno do ângulo Φ, tá? O cosseno do ângulo encontrado ali no triângulo. O fator de potência, pessoal, quando a gente tira o cosseno desse ângulo, a gente vai ter um número que a gente chama de adimensional, ou seja, ele não tem unidade. O fator de potência, ele não tem unidade. Ele é um número que vai variar entre 0 e 1, tá? Quanto mais próximo o fator de potência estiver do 1, mais energia está sendo gasto efetivamente, né? E quanto menor for esse número, mais próximo de 0 for o fator de potência, quer dizer que maior é a quantidade de energia que não está realizando trabalho, mas está sendo consumida ali para fins de efeito capacitivo e efeito indutivo. Então a gente tem essa relação de um número que vai entre 0 e 1, tá? Quanto mais próximo de 1, mais trabalho está sendo realizado pela potência. Quanto mais próximo de 0, mais potência está sendo entregue para os efeitos indutivos e capacitivos. É interessante a gente perceber que, como eu falei lá no vídeo sobre as potências, esse efeito indutivo e capacitivo, pessoal, ele é normal no sistema, eles vão ocorrer, tá? Mas quanto mais efeito capacitivo e indutivo eu tiver, eu vou estar pagando por uma potência, né? A concessionária, ela te cobra, né? Tanto pela potência ativa quanto pela reativa, você tem que pagar pelas duas, mas a reativa não vai estar realizando um trabalho efetivo, né? Não vai estar sendo empregada para trabalho, mas isso é normal. Mas a gente tem que saber equilibrar, a gente tem que tentar aproximar o fator de potência sempre do 1, o máximo possível. Tanto que as concessionárias, elas fixam um valor ideal de fator de potência e se você estiver fora desse valor ideal, você vai estar pagando taxas aí extras, né? As multas, né? Pelo fator de potência. Hoje o fator de potência, ele é fixado em 0.92, né? Então, tá bem próximo de 1, né? E bem longe do 0, quer dizer, efetivamente, uma boa parte da potência entrega vai ser realizada para efetivamente realizar o trabalho. Mas isso é uma preocupação maior nas cargas industriais, né? Nas cargas residenciais existe também o fator de potência, mas ele não é tão preocupante, né? Tanto que poucos consumidores sabem que existe efetivamente esse fator de potência. Já na indústria, isso é mais preocupante por causa da grande quantidade de cargas que tem na indústria, principalmente cargas indutivas, né? Motores e transformadores compõem aí a maior parte das cargas industriais e motores e transformadores são cargas extremamente indutivas. Vão aumentar muito o consumo reativo, né? Por isso que nas empresas tem-se a preocupação de equilibrar o fator de potência. Quando a gente pensa nas fórmulas para o fator de potência, a gente tem que ir lá da trigonometria, a gente tem que o fator de potência, né? A gente pode tirar o fator de potência da divisão da potência ativa pela potência reativa. Então, eu pegar uma potência em watts e dividir pela potência em dA, eu vou ter o meu fator de potência. O fator de potência, como já disse, ele ad mencionou, ele não tem unidade, né? Ele é um valor de 0 a 1. A potência reativa é dada em watts e a potência reativa é dada em volt-ampere, o VA, tá? E aí a gente tem as conversões, né? As manipulações matemáticas dessa forma. E eu posso encontrar aí tanto o VA quanto o watts através do fator de potência, está demonstrado aí para vocês. A potência reativa, né? Que é dada em VA, ela vai ser encontrada através da divisão da potência ativa dada em watts pelo fator de potência. E a potência watts, né? Ela é dada, a potência ativa dada em watts, ela pode ser encontrada através da multiplicação da potência reativa, que é dada em VA pelo fator de potência. Então o pessoal questiona aí como que eu transformo potência ativa em reativa ou como que eu transformo VA em watts ou watts em VA. Então está aí as fórmulas, mas não é bem uma transformação, na verdade é uma relação através do fator de potência. Então é preciso saber o fator de potência para fazer a relação entre potência ativa e reativa. Bem pessoal, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se tiver ficado alguma dúvida, deixe aqui embaixo nos comentários se queremos responder. Se é a primeira vez que está em nosso canal, não deixe de se inscrever para receber todas as nossas atualizações. Inscreva-se também em nossa lista VIP de e-mail no site www.mundodaeletrica.com.br